Olá, seja bem-vindo a mais um consultório do Diga Doutor. Hoje vamos falar sobre uma doença que afeta muitos portugueses. O seu nome correto é polineuropatia amiloidótica familiar, ou paramiloidose. Mas é mais conhecida como doença dos pezinhos, porque afeta inicialmente os membros inferiores e os pés. A paramiloidose é uma doença neurodegenerativa, crónica, e faz parte da edição deste ano da Maratona da Saúde, que procura angariar fundos para a investigação científica nesta área da saúde desenvolvida em Portugal. Vamos saber tudo com a nossa especialista de hoje, a neurologista, doutora Isabel Conceição. Acha a boa? Acha a boa? Obrigado por ter vindo a este consultório. Vamos começar pelo princípio. Estamos aqui a falar de uma doença que a maior parte da população desconhece, que foi descoberta por um neurologista português, o Dr. Corino de Andrade, por isso é que em alguns países até é chamada de doença de Andrade. Foi descoberta, o primeiro diagnóstico foi de uma senhora da Póvoa do Varcim, com 37 anos, é uma doença neurológica degenerativa, que apesar de ser rara, afeta muitas pessoas em Portugal, ou seja, isto é relativo, não são muitas comparadas com outras doenças, mas de facto podemos dizer que Portugal é um foco, é um polo importante desta doença, que claro que já extravasou, e há vários polos, há vários países, e mesmo em Portugal, ela é associada às vilas pescatórias, mais do norte, mas também se espalhou. É uma doença genética, então vamos começar por princípio. Que doença é esta? Doença dos pezinhos, paramiloidose, PAF? Esta é de facto uma doença neurodegenerativa, é uma doença neurodegenerativa hereditária, porque é causada por um gene anormal, que vai fazer com que uma proteína que todos nós possuímos, que tem um papel fisiológico, que transporta uma hormona de tiroides e vitamina A, que é a transterretina, nos casos dos doentes, esta proteína é o que nós chamamos de mutada, ou seja, o gene responsável pela produção desta proteína é um gene que está alterado. Este gene é transmitido de pais para filhos, de uma forma que nós chamamos de dominante, ou seja, basta um dos pais ser portador do gene para ter 50% de probabilidade de transmitir aos seus descendentes. Efetivamente foi descoberta pelo professor Corinto de Andrade, nas regiões pescatórias do norte, e o nome da doença, digamos assim, vem exatamente pelas manifestações nos pés. Portanto, havia algo de diferente naquele grupo de doentes, da pova do Varzim, que eram pescadores, e não só, a primeira doente era uma senhora, efetivamente, como o João disse, com alterações de sensibilidade dos pés. E tal forma eram as alterações de sensibilidade que estes indivíduos tinham feridas nos pés, sem que se apercebessem disso. Portanto, esta era uma característica da doença transversal a quase todos os doentes, e daí o nome que o professor Corinto de Andrade lhe deu como doença dos pezinhos. Quais são, habitualmente, os primeiros sintomas? Esses mais óbvios já falámos, mas também com o evoluir da doença chegamos a cada vez mais grupos anatómicos, como, por exemplo, o coração, os rins. Exato. Os primeiros sintomas, tipicamente, e nós costumamos dizer o quadro típico e clássico, é muito o quadro português, porque nem todas as mutações são a mutação mais frequente mundialmente. A nossa é aquela que nós chamamos de transtirretina metionina 30. Que é na posição 30. Podemos explicar facilmente que é, nessa posição, é uma proteína com cerca de 127 genes, acho eu, em que, nessa posição, na posição 30, há uma das substâncias, nos aminoácidos essenciais, que está trocado, e é essa simples e tão pequenina alteração que condiciona a mutação na proteína toda. Exato. No cromosoma 18, no hexão 2, há esta troca. Mas, de facto, esta é a forma que nós conhecemos, mais típica. Mas, mundialmente, há muitas outras mutações. Neste momento, há mais de 100 mutações descritas mundialmente. Mas, voltando um pouco ao quadro clínico, o quadro clínico mais típico e mais conhecido é, efetivamente, o que nós chamamos de português, que começa pelas alterações da sensibilidade. E pode começar, não só por estas alterações da sensibilidade, como por alterações gastrointestinais, que na nossa forma é, de facto, muito frequente. As diarreias, eu até diria que começa por um padrão de obstipação mais prolongado, que depois há um período transitório de diarreias, e o doente acha que, ah, eu estive obstipado durante bastante tempo, portanto, agora é normal que tenha este padrão de diarreia. Não é. Este é um padrão de obstipação de diarreia muito típico da doença. O indivíduo que perde peso de uma forma inexplicável, portanto, não faz dieta, não tem mais trabalho, todas aquelas coisas que nós associamos à perca de peso. E no sexo masculino, uma característica extremamente importante e muito precoce, que é a disfunção sexual. Que os doentes têm tendência a desvalorizar e a tentar encontrar explicações diversas para este sintoma que no homem é extremamente perturbador. E muitas vezes, eles próprios têm muita dificuldade em dizer isto ao médico. Portanto, temos aqui um padrão típico de alterações de sensibilidade nos pés, que vai progredindo e que vai progredindo de forma ascendente. É aquilo que nós chamamos de uma polineuropatia distal proximal, ou seja, é como se começasse na ponta dos pés a desnergência do nervo e vai subindo. E habitualmente nós dizemos que, isto não é regra, mas 4, 5 anos as mãos são atingidas também com alterações de sensibilidade. É isso que vamos ver num vídeo realizado para a Associação da Amiloidose Portuguesa. Vamos ver um vídeo muito bem realizado pela Joana Barros, que explica como é que a doença desenvolve. Vai surgir também nas mãos e braços com um padrão de progressão semelhante. Os sinais e sintomas sensório-motores podem incluir perda de sensibilidade, dor, dormência, formigueiro, atrofia muscular, fraqueza muscular e dificuldade em andar. Os sintomas autonómicos podem ser evidentes desde o início ou apenas 1 a 2 anos após o envolvimento sensório-motor inicial. Os sintomas autonómicos podem incluir hipotensão ortostática, sintomas urogenitais, como disfunção irétil e estados alternados de obstipação e diarreia. Os doentes podem ainda manifestar perda involuntária de peso. Como nós explicámos, há aqui uma panóplia muito grande e estamos a falar dos mais prevalentes, dos mais frequentes. Nós sabemos que ao longo dos anos a história natural da doença poderá evoluir também para patologias cardíacas, com arritmias, mas uma grande porcentagem destes doentes acabam por ter um pacemaker. E depois, como também vamos ver na reportagem, até perturbações da visão, como já vamos ver na reportagem. Eu queria que falasse um bocadinho acerca da evolução do acompanhamento desta doença. Ao longo dos anos, pela sua experiência, tudo evoluiu e quase tudo para melhor. Ou tudo para melhor. Porque se as pessoas associam esta doença, as pessoas de saúde, ou que têm contato com familiares com esta doença, assumem que de facto o transplante hepático era assim, a única arma que teríamos à disposição. Tudo evoluiu, mesmo em termos farmacológicos, e no futuro próximo, nota-se as pessoas que trabalham nesta área sabem que há uma esperança cada vez maior. Sim. Eu tenho o privilégio de ter passado por todas essas fases. O privilégio por ter passado pela fase em que nada se fazia aos doentes era extremamente perturbador. Estar a acompanhar doentes com diarreias incoercíveis, com incontinência de esfíncteres, porque estes doentes evoluem para incontinência de esfíncteres. E a única coisa que nós podíamos fazer era dar antidiarréicos, apoiá-los, dando alguns conselhos em termos de fisioterapia, de apoio para a marcha, mas era um evoluir da doença para a cacaxia e para a morte. Tudo mudou quando percebemos que a grande percentagem da trans-tiretina é produzida no fígado. Portanto, no fundo, isto é uma doença metabólica. E mais de 80% ou 90% da proteína é produzida no fígado. E então, ocorreu a ideia de, em 1990, se retirássemos o fígado, que era o grande causador da doença, digamos assim, teríamos a solução para a doença. E, efetivamente, temos uma solução, uma solução fantástica, com muitos anos de evolução da doença, e, portanto, também tem tido o privilégio de acompanhar os doentes transplantados hepáticos. Neste momento, em Portugal, nós temos mais de mil doentes transplantados hepáticos com paramiloidose, que se forem transplantados numa fase inicial da doença, e aí está a grande vantagem do conhecimento geral da doença e do diagnóstico precoce. Estes doentes, se transplantados numa fase muito inicial, fazem uma vida normal. E, ao longo do tempo, isto não era suficiente. Não era suficiente porque um indivíduo com um transplante hepático, para já, é uma cirurgia de alto risco, portanto, com o risco de mortalidade inerente. É uma cirurgia que implica uma imunossupressão para a vida toda, portanto, é o doente que acaba por ter algumas morbilidades na sua vida pela sua imunossupressão. E, depois, há uma característica muito importante do transplante hepático, que é nós removemos o fígado, mas não removemos os outros dois locais de produção da transdiretina. São os plexos coroideus, portanto, uma estrutura do cérebro e a retina, e daí o envolvimento ocular tardio que ocorre nestes doentes. Com o tempo, também, alguém achou que não chegava e que, se nós tínhamos uma proteína que era muito conhecida, que é a transdiretina, e nós sabemos que a transdiretina é formada por quatro subunidades. E essas subunidades, que têm uma ligação entre elas, em determinada fase da vida, tornam-se instáveis e depositam-se sobre a reforma da amiloide. E, portanto, alguém teve uma ideia, não nós portugueses, de que, talvez, se nós conseguíssemos estabilizar a proteína, evitávamos esta deposição de substância amiloide. E poderíamos prevenir a evolução da doença. E, de facto, a progressão, digamos assim, o desenvolvimento científico, começa por aqui. E começa com um ensaio terapêutico, com um fármaco que permitia a estabilização da proteína. Que, desde 2011, penso eu, que está aprovado. O fármaco está aprovado desde 2012, em Portugal. É um fármaco que se chama Tafamidis, é um comprimido, portanto, é oral, uma vez por dia. Infelizmente, nem todos os doentes estabilizam a doença. Uma grande maioria dos doentes estabiliza a doença. E o que é que nós chamamos de estabilizar a doença? Ou seja, a progressão dos sintomas que nós conhecemos tão bem, em 5 anos, 6 anos, 7 anos, ou seja, os 10 anos, que nós consideramos ser a sobrevida destes doentes sem tratamento, há uma evolução muito ligeira. Eu diria que atingimos um plano alto em termos de sintomatologia nos doentes que respondem. Mas depois temos uma pequena porcentagem de doentes em que a neuropatia continua a progredir. Já vamos continuar esta agradável conversa sobre esta doença tão portuguesa, mas vamos passar para a reportagem. Vamos conhecer a história da Alice e da Soledade, que continuam a lutar todos os dias contra os fortes sintomas desta doença. O meu nome é Alice, tenho 71 anos e sou portadora da doença para a minha doidosa. E na minha família só existia um caso, a minha irmã. Os meus pais, um deles tinha que ter a doença, mas foram assintomáticos. A minha irmã descobriu a doença cerca dos 40 anos e faleceu ao fim de 8 anos. Quando a minha irmã manteve, eu corri, variadíssimos a médicos, consoante aquilo que ela se queixava, eu ia ao médico. Ela tinha vómitos, eu ia ao médico do estômago. Eu, entretanto, fiz o teste para saber se tinha a doença e deu positivo. E fiz o meu transplante em 97. E estive muito tempo com uma boa, uma belíssima qualidade de vida. De repente, comecei a ter os sintomas. Portanto, a desautonomia, a locomoção muito afetada, um desequilíbrio muito grande, muito grande. A cabeça sempre muito esquisita e afetou-me também muito os olhos. Neste momento estou em visual e foi também um dos sintomas que fez com que a minha doença também se tivesse agravado também mais, porque preciso sempre de apoio de alguém para qualquer coisa. O meu nome é Soledade Ventura. Sou a Presidente da Associação do Núcleo de Lisboa. Foi uma associação que nos conhecemos. Para grande gosto meu, porque a Maria Alice foi sempre uma pessoa excepcional. Ela chegou a ter aqui doentes em casa. Nós, como eu já disse, somos voluntárias. Não temos nada. É mesmo tudo... Por amor. Por amor mesmo, por dedicação à causa. Exato. E a Maria Alice era uma dessas pessoas. Era extraordinária mesmo. Era e é que ela continuou a ser. Eu obrigou muitas das vezes, venho buscá-lo e obrigou a ir à associação. Eu sou enfermeira, trabalhava em saúde há muitos anos. Eu nunca tinha ouvido falar nesta doença. Mas faço a minha vida mais ou menos. Não é normal, mas mais ou menos normal. Ainda tomo contato de netos e tudo. Estas duas histórias de vida são as duas histórias de superação, onde se nota aqui um espírito. Neste programa, neste consultório, temos vindo a acompanhar, de facto, estas histórias em que a força com que nós encaramos a doença, de facto, é extremamente importante. E estas duas histórias demonstram mais uma vez isso. Temos aqui pessoas que têm histórias de vida parecidas, com limitações diferentes, mas em que a história natural da doença se fez marcar. Foram pessoas que foram transplantadas numa fase ainda inicial do transplante hepático, em que se transplantavam os doentes um pouco mais tardiamente. Se reparar, estas duas doentes têm alterações motoras significativas. E as alterações motoras ocorrem pela progressão da neuropatia. Que, com o transplante hepático, nós sabemos que, numa fase muito inicial, conseguimos travar muito esta progressão da neuropatia. Não conseguimos travar a evolução ocular ou mesmo manifestações do sistema nervoso central que começam nesta fase a aparecer nestes doentes. Porque são doentes transplantados há muitos anos e a produção de amiloide nos plexos coroideus começa-se a fazer sentir com algum declínio cognitivo ligeiro, mas começam a aparecer algumas crises epiléticas que nós desconhecíamos de todos na doença. Porque não tínhamos esta sobrevida tão grande que demos com o transplante hepático. E, portanto, estas duas doentes são, de facto, duas experiências de uma força de vontade enorme de viver. Eu conheço as duas. A soledade continua a ser minha doente e continua a ser acompanhada por mim. E para ela está sempre tudo bem. Mas viram que tem imensa dificuldade motora. Foi um diagnóstico tardio. São dois casos de não conhecimento de doença na família, embora uma delas dissesse que a irmã tinha sido diagnosticada. Mas a enfermeira Soledade, por exemplo, não conhecia familiares afetados. Sabe, começou-se hoje a perceber que existem alguns familiares afetados. Tem a sua curiosidade que é... Nós somos, em Santa Maria, nós temos um núcleo de paramiloidosos, portanto, temos um centro de referência neste momento. Fomos aprovados como centros de referência. Portanto, seguimos praticamente os doentes todos, eu diria, abaixo de Coimbra. Depois há o núcleo do Porto. E depois há o núcleo do Porto, que é o grande núcleo, é o grande centro de paramiloidosos de Portugal. Com recursos humanos inestimáveis e com a maior experiência, onde estão praticamente... A grande maioria dos doentes estão no centro do Porto. Nós fomos um centro satélite durante muito tempo. Esta herança foi-me transmitida por uma neurologista, que era a minha orientadora, digamos assim, e foi-me transmitida este gosto para a doença. E, efetivamente, estes doentes, nesta altura, em que nós seguíamos estes doentes antigamente, eram transplantados quando já tinham muitos sintomas. E, portanto, aquilo que nós gostamos de ver, que é o indivíduo transplantado, mas muito bem, portanto, com algumas alterações da sensibilidade, pode ter algumas alterações motoras, mas ainda consegue andar sem apoio. Esta é a fase ideal para tratar um doente? Nós já percebemos que, ao perceber que temos uma fábrica, digamos assim, entre aspas, que será o fígado, quanto mais cedo fizemos o diagnóstico, quanto mais cedo retirarmos esta fábrica que está a produzir uma substância que está alterada, vamos fazer com que essas repercussões naturais da doença não se instalem. E este é o objetivo. Daí a importância também estamos a fazer este programa para esclarecimento de todos, da população em geral. Quais são as idades em que se começam a manifestar os sintomas, classicamente? Classicamente, os sintomas surgem entre os 30, 40 anos, 25, 40 anos, digamos assim, depende um pouco. Depois há formas tardias, e essas são as formas que, depois dos 50 anos, que habitualmente são conhecidas como não tendo história familiar. Na verdade, eles têm a história familiar. Os pais morreram foi antes de serem diagnosticados, ou porque não foram diagnosticados, ou porque não chegaram a desenvolver a doença. A doença tem uma característica muito curiosa. A doença tem alguma antecipação da idade de início, de geração para geração. Portanto, se nós pensarmos que um indivíduo que tem agora 70 anos, que começa com sintomas, e que até é de uma área conhecida de paramilóide, talvez seja bom todos nós, em geral, sociedade médica, pensar que não é raro um indivíduo de 70 anos poder ser portador da paramilóide, poder ter a doença. Portanto, às vezes andamos ali anos e anos atrás de uma diabetes, que afinal até não é uma diabetes muito descompensada, e a neuropatia da diabetes não tem nada a ver com esta neuropatia. Portanto, é uma neuropatia que não progride. Esta é uma neuropatia que progride. Portanto, eu acho que é muito importante nós salientarmos isto. É nós, médicos, que não estamos muito habituados, os colegas que não estão tão habituados a ver a doença, se tiverem um doente com uma neuropatia a progredir, lembrem-se que estamos em Portugal e que pode ser de facto uma paramilóide. Em relação à esperança que eu falei no início, poder-se ir a pensar que a evolução passará e talvez passará também pelo apoio de fármacos cada vez mais seletivos, nós sabemos que em todas as áreas da neurologia há sempre esperança em novos fármacos, mais potentes, mais seletivos, com menos efeitos secundários já agora. Mas de facto, há aqui uma característica desta doença em que talvez o futuro da cura ou da erradicação vá lá, passará pela genética. Podiam falar um bocadinho sobre isto? Eu vou ir um milímetro atrás, diria eu, que é em termos de fármacos. Eu falei num fármaco que estabiliza a proteína e é aquilo que nós temos aprovado. e em termos de desenvolvimento científico nós temos neste momento dois fármacos a serem testados em ensaios terapêuticos já de fase 3 e portanto estamos à espera mais um ano ou dois dos resultados que são fármacos que funcionam como um transplante químico, digamos assim. São fármacos que se ligam à célula do fígado ao hepatocito e que vão impedir a produção total da transtirretina. Portanto, temos aqui dois fármacos, um subcutâneo e um endovenoso que acabam por ir ligar-se ao RNA mensageiro. Portanto, acabam por ser terapias higiénicas quase. Depois temos, saindo dos fármacos e entrando diretamente na sua pergunta que é o que é que podemos fazer em termos de prevenção desta doença. só há uma forma de prevenir o crescimento do doente que é fazer um planeamento familiar um aconselhamento genético adequado. Este aconselhamento genético é extremamente importante. Nós não nos podemos esquecer que é uma doença da idade reprodutiva, é uma doença do jovem, não é? E, portanto, é muito frequente nós termos casais a perguntarem e agora? O que é que eu faço? Há formas, de facto, que podemos aconselhar. Existe uma forma de fertilização indivíduo e de seleção de embriões. É feita já a nível público no Hospital de São João, no Porto. Algumas entidades privadas também já o fazem. Portanto, no fundo, não é mais do que uma fertilização in vitro, escolha de embriões negativos e implantação dos embriões negativos. Esta, de facto, é uma porta que se abre para que não haja descendentes. Nem todos os doentes pensam assim. Há pessoas que acham que não vão submeter, não se vão se meter. E isso é difícil. Não nos podemos lembrar que isto requer uma entrega muito grande de ida e das pessoas que vivem à distância, não é? E nem todas as pessoas conseguem, efetivamente. Existem outras formas menos simpáticas, digamos assim, e depende muito da ideologia de cada um. Porque, se for feito uma biópsia de velocidades coreónicas e um teste genético nas velocidades coreónicas, é passível de haver um aborto terapêutico está por lei assim decrementado. É claro que isto é muito doloroso para as mulheres. Eu tenho casais cujas mulheres já abortaram duas, três, quatro vezes. E chega a um ponto que é inadmissível fazer-se tamanha prática, diria eu. Nós sabemos que hoje é o tema deste programa e também é o tema da maratona da saúde. As doenças neurodegenerativas no geral, nós decidimos escolher este tema também por ser uma doença ao mesmo tempo como já dissemos tão portuguesa tão nossa infelizmente mas ao mesmo tempo felizmente por toda a parte da investigação de uma ligação à neurologia e essa investigação genética e farmacológica calculo eu que nos próximos anos nos trará resultados como também no site desta associação para milordores.com onde eu já salientei o tal vídeo o tal filme muito bem realizado esse é o desejo comum que é daqui a um tempo não houvesse necessidade de haver tantos polos e tantas associações ou tantas ramificações porque de facto o que se acompanhou desde esta passagem pensa-se que desde a época dos vikings que nos trouxeram esta doença por isso é que está associada às vilas pescatórias que hoje em dia através das viagens da expansão da nossa comunidade portuguesa que está espalhada por todo o mundo deixou tanto de estar associada às tais famílias da pova de Varzim de Sposende de Barcelos de Junhais da Serra e passou a ser uma doença global apesar de rara como é que vê pessoalmente o futuro desta doença daqui a 20 anos é uma pergunta difícil eu sei é uma pergunta difícil eu pessoalmente que estou muito interiormente ligada à doença e portanto que tenho acesso a todos estes novos fármacos a todos estes novos ensaios que nos últimos anos de facto tem sido muito bom ver toda a investigação nós não nos podemos esquecer e eu quero aqui deixar um louvor ao Instituto de Biologia Molecular e Solar do Porto para a professora Maria João Saraiva que de facto faz quem descobriu o gene e que tem desenvolvido um trabalho de investigação fantástico temos algum sentimento de pena entre aspas eu diria porque não fomos nós que avançámos com o primeiro fármaco que tivemos aprovado no país foram os americanos mas isto também como todos nós sabemos quando há dinheiro muita coisa se consegue fazer mas muita coisa se vai fazer ainda com certeza e portanto eu penso que e espero que consigamos ter aqui uma sensibilização da população para a doença dos médicos não nos podemos esquecer que hoje em dia nós em Portugal temos cerca de dois mil doentes e estou a falar de doentes não estou a falar de portadores da mutação portanto é uma doença rara como dizia no início mas em Portugal não é tão rara assim se considerarmos o tamanho da nossa população portanto nós temos de facto uma prevalência de doença que é das maiores do mundo não fomos só nós os culpados da da dispersão digamos assim da doença pelo mundo existem muitas outras mutações que nós não temos aqui e que cada vez mais conhecemos mutações com manifestações clínicas completamente diferentes e hoje em dia com este desenvolvimento da ciência e dos fármacos portanto tudo quanto implica fármacos implica movimentar muita coisa e portanto muito diagnóstico começa a ser feito e é muito curioso ver esta comunidade científica que era muito pequenina quando eu comecei como interna de neurologia que era meia dúzia de pessoas numa reunião hoje em dia somos uma boa centena de cientistas sentados a uma mesa a tentar descobrir coisas novas é muito 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 gratificante ver isso e eu também fico feliz por tê-la aqui e por ter aceito o convite e isto como já lhe disse de início é serviço público e chegamos a muitos países felizmente e a muitas pessoas vamos agora responder a algumas perguntas que nos chegam através do facebook o João Gonçalves pergunta a doença dos pezinhos é uma doença transmissível e contagiosa bem em parte já respondemos mas agradecer mais uma vez uma resposta transmissível é porque é transmissível de baixo para filhos nem todos os filhos têm a probabilidade de ter a doença portanto só 50% contagiosa de todo não é não é não estamos a falar de nenhuma bactéria nem nenhum vírus é mau funcionamento de uma proteína que vai levar à deposição de uma substância estranha em vários órgãos do nosso corpo e que leva aos sintomas segunda pergunta a Teresa Silva escreveu-nos o seguinte sofro há 6 anos desta doença tenho sentido mais arritmias e também que a minha mão fica em garra será normal? aqui é um caso já mais concreto de alguém que já tem o diagnóstico e que nos fala da tal progressão distal axial exato é normal é normal as arritmias infelizmente muitas vezes passam despercebidas portanto esta é uma doente que já tem alguns anos de doença já tem manifestações motoras das mãos eu quase que me atrevia a dizer que é pouco provável que sejam 6 anos se calhar são mais porque o início da doença é muito subjetivo ou seja o formigueiro a picada as diarreias passam despercebidas e a pessoa só começa a ter atenção aos sintomas às vezes muito mais tarde portanto quando chega o que a pessoa diz eu comecei a minha doença aqui nós estamos muito experientes vamos ver o doente e dizemos é impossível e o caso desta senhora se calhar não é impossível ou seja atingimento do motor das mãos em 6 anos é muito pouco frequente pode acontecer como nós vimos na reportagem da dona Soledade e da dona Alice muitas vezes são muitas idas ao médico também é o objetivo deste programa é sensibilizar mesmo nos meus colegas e na medicina geral e familiar somos muitas vezes a primeira porta da entrada dos doentes e muitas vezes as pessoas começam a ir aos especialistas com sintomas gastrointetinais acabam por ir ao gastro e como aqui já falámos acabam por ir a vários especialistas tentando debelar os tais sintomas específicos e então este arrastar muitas vezes infelizmente do diagnóstico acontece com frequência acontece com frequência eu vou aproveitar para me despedir de si e ao mesmo tempo agradecer e dar os parabéns pelo trabalho que faz no Santa Maria desse legado que lhe foi deixado na medicina e mesmo assim os legados vão se perpetuando felizmente aprendemos sempre todos uns com os outros também queria à semelhança do que fez agradecer e dar os meus parabéns às pessoas que dedicam-se por amor à camisola a esta causa nos laboratórios pessoas fazem investigação e claro os médicos e os familiares dos doentes e os doentes das associações que em Portugal cuidam de pessoas com esta doença tão própria tão especial e tão portuguesa como dissemos muito obrigado mais uma vez vamos relembrar no Dr. Responde os principais sintomas desta doença cardíacos renais o fígado visuais motores e intestinais vamos falar aqui um pouco com o público se bem se lembram da nossa conversa com a Dra. Isabel Conceição se acham que o fígado tem aqui um papel preponderante nesta doença sim o fígado como nós dissemos vai ser a fábrica onde vai ser produzida a maior percentagem desta proteína que está danificada está alterada por isso é que é a importância que nós explicarmos do diagnóstico precoce porquê? quanto mais cedo tirarmos esta fábrica este fígado que for substituído por um que já não produz esta proteína alterada vamos ter menos sintomas e mais importante do que isso as repercussões desta alteração no nosso corpo vai ser antecipada e então as pessoas vão viver daí para a frente melhor ou seja o objetivo é sempre o mesmo é retardar a doença fazer com que as pessoas vivam mais anos sem limitações físicas motoras sensibilidade no coração o que nós vamos ter neste tipo de doentes como nós podemos ver aqui neste modelo todo o sistema nervoso vai estar alterado e então as arritmias são assim um sintoma mais frequente mas muitas vezes temos alterações da tensão arterial pessoas que variam muito de hipertensão para hipotensão muitas vezes sem se saber porquê e estas pessoas como nós vimos a reportagem muitas vezes vão ter que pôr o famoso pacemaker vamos ter agora no sistema da visão como também explicou o Dr. Isabel vamos ter esta deposição esta transgiritirina ou seja esta substância amiloide que se vai formar vai-se depositar muitas vezes nos olhos as pessoas muitas vezes vão ter dificuldade de visão também como vimos na reportagem nos rins também é um órgão muito afetado muitas vezes há uma percentagem considerável de pessoas com a doença dos pezinhos que entra em diálise ou seja vamos ter que ter uma máquina que faça o trabalho do rim que substitua a função do rim que é filtrar e muitas vezes infelizmente as pessoas também acabam por ter os rins afetados nos intestinos também como foi dito na nossa conversa nas cadeiras as pessoas têm muitas vezes alterações que cursam com obstipação alternando com diarreias muitas vezes as pessoas acabam por ir ao médico especialista ou gastroenterologista e passado alguns anos é que se vem a perceber afinal era desta doença que se tratava vamos ver agora outra imagem os pés e tudo começa por aqui o doutor Corino de Andrade o neurologista que descreveu esta doença a primeira vez descreveu assim porque as pessoas acabam por ter mesmo logo desde o início déficit de sensibilidade acabam por se queimar ou fazer feridas sem perceber que estão a danificar os pés e ao longo dos anos vai haver mesmo uma debilidade motora uma alteração da marcha e então esta doença ficou mundialmente conhecida como doença dos pezinhos pela alteração da marcha e também por isso por alteração da marcha temos aqui estes objetos andarilhos auxiliares de marcha a importância de ter um calçado com apoio no calcanhar e há mesmo depois objetos em casas de ortopedia em próteses que nos ajudam na marcha estas duas senhoras que nós vimos na reportagem têm este problema e as duas usam auxiliares de marcha e temos aqui as famosas bengalas e em casos mais graves as pessoas que chegam de facto à cadeira de rodas temos aqui todos estes objetos que nos apontam para os sintomas mais óbvios e mais frequentes desta doença tão portuguesa a doença dos pezinhos do público alguém já conhecia esta doença já tinha ouvido falar tem algum familiar algum conhecido com esta doença já tinha ouvido falar sabiam que era uma doença diagnosticada a primeira vez por um médico português isso não é incrível todos nós sabemos pensamos que sabemos tanto da nossa cultura mas de facto isto é tão importante de facto o doutor Corinto de Andrade era um neurologista do norte que diagnosticou numa senhora da Póvoa do Varzim pela primeira vez esta doença e então a partir deste diagnóstico pela primeira vez se começou a estudar e se percebeu que havia um foco desta doença na zona de Póvoa do Varzim na Póvoa do Esposende no Porto em toda a região do norte e litoral e depois se percebeu que haviam outros focos fora de Portugal noutros países infelizmente de facto em Portugal hoje em dia há cerca de dois mil doentes doentes como a doutora Isabel também explicou não significa que hajam outras pessoas com esta alteração só que são assintomáticos não sabem que têm a doença mas destes dois mil doentes de facto a maior parte estão transplantados e a maior parte se encontram relativamente bem é claro que nós não podemos prever o seu destino final mas de facto esta doença vai afetar quase sempre a marcha o coração e a visão infelizmente esta doença neurológica tão portuguesa conhecida como a doença dos pezinhos também conhecida como a doença de Andrade chama-se paramiloidose amiloidótica familiar como o nome indica é a acumulação desta substância amiloide nos tecidos e ela é hereditária é crónica mas como explicámos não é contagiosa isso é um mito também não tem nada a ver com o famoso teste dos pezinhos que se faz ao bebê estamos a falar de uma doença neurológica hereditária crónica que evolui para déficits motores e sensitivos consideráveis queria convidar-vos também para associarem-se aos núcleos às pessoas que tratam destas doenças a várias associações em Portugal gostava que visitassem o site da Associação Portuguesa da Paramiloidose lá podem encontrar informação científica cuidada e ver um vídeo muito bem realizado pela Joana Barros é um vídeo com casos particulares todos com casos portugueses de doentes em várias fases da doença hoje não pode perder a emissão especial solidária da RTP dedicada à Maratona da Saúde a engariação de fundos para a investigação científica terá sempre resultados no futuro por todos nós e pelo nosso bem-estar no próximo Digo Doutor vamos falar de asma uma das doenças alérgicas crónicas que causa mais preocupação quer nas pessoas afetadas quer na sua família já sabe eu espero por si para a próxima consulta aqui na RTP até lá cuide de si cuide da sua saúde Boa tarde não se esqueça que hoje é dia de Maratona da Saúde já a seguir fica com Sandra Fernandes Pereira no Jornal da Tarde aqui na RTP e se inscreve no Jornal da Tarde